F-250 Sua festa agora está completa Desce, desce, desce O condinho ela desce O condinho ela desce O condinho ela desce Tava até o pilão na minha Ativa deu novinha Que me chamaram para uma brincadeira Essa novinha Que louca é quando ela mexe O condinho ela desce 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 Paulo Henrique Boa noite